Eyo, RG, what's up, man? You ready to do this? Yeah, most definitely, non-same 3D, represent, flyer, lovely, check it out 96, aye, non-same, aye Preço, cabelo, beijo, chega da pastina e nas beijos Não vou americano, mas origem africano Um pouco de vestiço que fazem Cabo verde, alha, ponha terra, tem pobreza É canha, culpa, natureza Vive na esperteza, nunca, nunca, na pureza Rapazinho, rapazinho, troca pro sistema Obvio, é dilema, vou deixar de provo lento Coadinha, nem diriba, nem debaixo, cabo, fuma Adilha, cinza, calça, nunca, nunca, marca, fuma Mal, influência, tapo, paga, conseqüência Procuta, esta flow, lei, caçou, minha residência Sing this case It's a lie, negativi, it's a lie, no povo It's a lie, negativi, it's a lie, no povo It's a lie, negativi, it's a lie, no povo Eyo, RG, what's up, cautela Cuidado, neto, venza, por jogadores de cadela Bonitas, hoje em dia, está tudo com mania Decreta, sou verdão, sou preganha, atenção Vulta, encaro, vida, mata, ela está batendo o portão Também, com aquela mentira, que é amor de coração Cata, estilo de bandido, separar o atribilho Lugar e cinta, ata, pexinguinhas de privilho Mulheres na nela, tem que ser preferida Tratando de baby, ela, sentar de noite de gana O que é o sonho? O que é o sonho? Bata, larga o sonho, não? Acaba, mano, a manna franca é o brisinho, você não vai na barra de manna franca, sérgio Yo, bata, é o dono Bata, é o dono, bata, é o meu de New York, não tá papá O que é o sonho? Você tem que falar a gente não vai na barra de manna franca, você não vai na barra de manna franca e ele? Não vai? Você não vai? Você não vai falando? No veya não vai, você vai nascula do leho Mas o que é o sonho? Não, é isso, não vai Eu vou? Eu vou, eu vou! Eu vou te ver comanda e colher, não vai para mim A CIDADE NOVA 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 Nossa Senhora me envore! Você não é muito, mano! Você não é mais quebra! Você não é mais quebra! Como que é isso?! наг�ar, eu vou sair de lá. Em Brasileiro de lá, vai agora! Não, não sei o que foi. Você não vai vai lá. Porque eu vou sair de lá. Caramba, eu vou sair de lá. Manifox. Manifox. Mãe, vai lá. Minha, minha. Minha, minha. Mãe, consciousness. Eu fui no Minha. Mãe, ninguém me envore. Minha, pra quem? Não, não, não. Não, não! É isso aí, mas eu te coloco! Que coisa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Zouan, vamos lá! Zouan! Zouan, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!